Olá! Esse aqui, então, é o segundo vídeo da sequência O Alicerce do Ritmo. Eu expliquei mais sobre essa sequência neste vídeo que vai aparecer aqui, que é uma sequência nova de aulas que vai ajudar quem é do meu curso, apaixonados por acordeon, ou estuda pelo YouTube ou com algum outro professor, porque os métodos acabam sendo complementares. Mesmo o meu próprio método, eu estou criando aqui, de uma certa forma, um outro método, uma outra sequência de aulas, como um professor, eu tenho a minha meta de ensinar, eu penso para onde eu quero conduzir você e quais são os desafios de aprendizagem no acordeon, e aqui eu vou junto com você construindo as suas habilidades no acordeon. E lá eu expliquei, nesse outro vídeo, então se você perdeu, corre lá para não ficar para trás na explicação por que isso aqui explica a importância do ritmo para você. Não vou repetir isso tudo, porque lá já está explicado isso, tá bom? Vamos então. As pessoas pediram para repetir um pouco do exercício da aula anterior, me mandaram mensagens, então eu vou repetir ele um pouquinho e vou desenvolvê-lo, no exercício de hoje também. Então, o exercício foi o seguinte, a pulsação que eu expliquei, que é o coração, que marcamos aqui no baixo assim, o grave, o quarto dedo, e o acorde com o terceiro, dó maior, só usando ele ainda. Então, essa aqui é a pulsação, ela pode ser mais lenta ou mais rápida, mas vamos fazer esta aqui, que vai facilitar a nossa tocada. Pode fazer junto comigo, pega a sua cordeon e vem junto comigo, vamos lá. Como se fosse uma aula aqui ao vivo, né? Isso. Fez isso, né? Agora, com a nota dó e mi, dó com o primeiro dedo e mi com o terceiro dedo. Você vai tocar sempre no tempo um, ó. Junto. Quando eu falar um, é isso, ó. Uma nota por tempo. Quando eu falar dois, você vai fazer isso, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Eu expliquei isso bem detalhado na outra aula, tá? Então, eu estou só retomando rapidamente. Eu gosto de explicar com muito detalhe. Se eu explicar de novo com muito detalhe, só quem viu o outro vídeo vai ficar chateado. Então, o dois é, ó. Um, dois, ó. Um, dois. Você nota que a mão não fica assim, ó. Exatamente. Se ficar assim, você pode estrapalhar. Tenta sentir, ó, essa ondulação, que é igual o que a gente fez no acordeão aqui, ó. Né, ó. Na outra aula. Então, ó. Um. É junto, ó. Dois. Três. A mão fica mais lenta. Isso no teclado vai ficar também. Mas é uma flexibilização mais interna também. Quatro. Mais lento ainda. Um. Três. Um. Dois. Quatro. Ó. Um. No começo, a gente fica mais mental, quer entender um pouco mais, quer guardar na cabeça, né? Mas chega um ponto que a intenção é você internalizar isso aqui, né? Você pensa em um, dois, três, quatro. Você sabe que vai ter aquele espaço temporal. Então, aos poucos, e repetindo esse exercício mais vezes, eu recomendaria até repetir esse exercício cinco dias seguidos. Você experimente. Pra você ver a diferença. Pode ser difícil hoje. Vai ficando cada vez mais fácil. E agora fazer um teclado. A mesma coisa, né? Isso aqui é da aula passada ainda. A gente tá fazendo uma revisão, porque o pessoal pediu pra ter o vídeo aqui começando já com os vídeos, né? E aí, assim, a gente continua com a variação. Vamos lá. Então, o baixo. No coração. E agora, no pulso global, né? Que vai fazer a mão direita. No dó e no mi. Dedo um e três. Ó. Começar com um. Vem junto comigo. Aí, quando eu falar, aí você muda, ó. Dois. O fóreo tá em qualquer direção, tá? Não se preocupa com o fóreo, não. Um. A gente tá abrindo um tanto, né? Não precisa ser muito. E logo já fecha. Três. Um. Dois. Quatro. Três. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Um. Ok? E aí você pode anotar esse exercício e fazer livremente você mesmo. Você pode falar o tempo antes? Pode. Pode fazer mentalmente, só, sem falar? Pode também. Mas eu recomendaria tentar falar. É um desafio pra você. Pra você pensar e verbalizar o que você vai fazer depois. Porque senão você não verbaliza. Você pode ficar em dúvida. Vou pôr três ou pôr quatro? Não sei. Aí você começa já a fazer a mudança e não sabe pra onde que você foi. Você não decidiu. Então, decida antes, tá? É um bom exercício falar o número do compasso, né? Da divisão aqui que você vai fazer. Agora, a variação vai ser ao invés, só o baixo, tá? Vamos por partes. A pulsação foi essa, né? Então, esse aqui é o um. Quando eu falar dois, vai ser o grave e o acorde. Ó, dois. Na pulsação. Um. Aí você faz. Dois. Um. Dois. O dois é quatro, três. Quatro, três. Na vinculação não, tá? A vinculação vai ser o quatro tempos. Aí, três. É a valsa. Quatro, três, três. Vamos fazer um dedilhado, né? Quatro, três, três. Quatro, três. Um. Vem tudo junto. Quatro. Ah, agora tem um lula. Aqui é quatro. Trigulação completa. Um, dois, três, quatro, né? Três. Dois. Quatro. Um. Uma dica. Eu tô falando a mudança do tempo sempre no último tempo do compasso que eu estou fazendo. Então, se eu tô no um, ó, eu falo aonde? Eu falo aqui, ó. Um. Eu falo, ó. Dois. Aí o próximo já muda. Ou, né? Três. Três. Aí ele muda no próximo da batida, tá? Se eu tô no dois, eu falo no último tempo do dois, que é o dedo do três, do acorde, né? Então, eu falo, né? Então, eu falo, né? Três. Aí eu mudo. Na próxima vez. No três, eu falo no último tempo do três, que é o três, né? Que é um, dois, três. Eu falo nesse, ó. Um. Aí muda no próximo. Se for o quatro, naturalmente o quatro. Um, dois, três. Dois. Você fala um tempo antes, pra poder fazer no próximo a mudança. Sem ficar muito atento, muito esperto aqui no som, né? Na voz. E você, ao falar também, você fala nesse tempo. Tem essa atenção, pra poder facilitar aí a mudança. Ou seja, antes de falar, você tá pensando pra onde você vai. Que é o que eu estou fazendo. Tá? Então, esse aqui é o terceiro exercício. Você pode pensar, sim, que a gente tá fazendo. Vou retomar mais um pouquinho ele, pra poder a gente caprichar mais aqui nessa aula. E deixar ele mais redondo, porque ele vai fazer parte da próxima etapa. Lembra disso. Progressivo é isso. É uma coisa dependendo da outra. Tem que estar bem feito esse degrau da escada, né? Tem que estar bem feito esse degrau, pra poder dar o próximo passo. Se esse aqui não estiver bem feito, o próximo vai estar meio bambu. Você pode já seguir adiante agora aqui no vídeo e fazer comigo? Pode, não tem problema. Mas você vai saber que vai estar mais bambu. Então, às vezes tem gente que para o vídeo. Treina só esse pedaço aqui anterior e assiste de novo, pra poder conseguir seguir adiante. Mas, de um certo modo, eu tô separando essa progressão de degraus aqui, nos vídeos que eu vou postar aqui no YouTube pra você. Então, vamos fazer aqui um pouco mais desse exercício. Só com os baixos. Um, dois, três, quatro. Tudo junto no um. Um. Né? Se estiver rápido, pode fazer mais lento, por que não? Fazer só. Quando você faz o pato, fica muito devagar, né? Fazer lento assim agora, ó. Dois. Você vê que a pulsação é a mesma, ó. O coração é a mesma. Um. Dois. Agora uma pegadinha, ó. Dois. Não mudou nada? Dois. Um. Três. Três. Outra pegadinha. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Trinculação. Três. Dois. Dois. Quatro. Dois. Três. Dois. Quatro. Três. Dois. Um. Um. Acompanhou. Aceleramos um pouquinho ao longo do exercício, né? Que é fazer muito lento, fica um pouco chato de fazer, rápido, mais gostoso, né? E vai testando você na sua casa esse exercício. Eu acho que para esse vídeo já está ótimo o que fizemos até aqui. Acho que já vai deixar muita gente careca, né? De cabelo em pé, aliás. Careca é quando repete muito, né? Que é o que tem que ser. Você tem que ficar careca de repetir isso aqui, né? É isso. Essa sequência, explicando mais um pouco para quem está chegando agora, ela faz parte de uma sequência nova. O alicerce do ritmo que vai ajudar tanto quem já ilundou a paixão do pro acordeão quanto quem não é também. E eu vou construindo aqui essa sequência, igual construindo o curso original. Porque esse curso aqui, essa nova sequência de aula, eu quero trazer novos conceitos sobre ensino musical. Que é para você poder perceber o que é saber ensinar, né? A qualidade de se ter um método de estudo construído por uma pessoa especialista em ensinar. Que saber tocar é uma coisa. Saber ensinar é outra coisa. São duas áreas de estudos diferentes. São complementares? Sim, complementares, mas não iguais. Se você tem um comentário, conseguiu fazer, não conseguiu fazer, deixe seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, repete esse exercício aqui. Repita eles, né? Ao longo de cinco dias, para você conseguir ter um bom desenvolvimento nesse tipo de atividade. E eu vou gostar muito de saber o que você está achando. Até saber se vale a pena eu continuar gravando isso aqui ou não, né? Quero saber. Vale a pena eu continuar gravando? Você está acompanhando? Está aprendendo? Está gostando? Manda aqui o seu comentário. Deixe seu like também, se você gostou, né? Compartilhe com quem possa se interessar por esse material. E se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito ainda. Aproveite, aproveite agora a hora. Se inscreva para poder não perder a próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.